Cores do meu Brasil Passando por vitória o coração me prendeu Só guardo lá praia de Itabuã Água de fogo e sol no meu Tu lá, tu lá, será, sei ó, sei lá Mas eu assisto o caminho Por esse fim de corais Mas que boa viagem Meu almoçando por aí Eu vou por aí Fortaleza é pra sonhar Todo futuro e meu presente é tão legal Tão legal Ei, Teresi vai cantar E sou o bicho encontrar Vim de ser amado em Belém Voltando pra Brasília Chega a vida em Belagá E naquela época Que a Deus vai atrás Eu vou por aí Todo bonito, todo querido De Curitiba quero te ver Todo sul, de Porto Alegre, de Rio A felicidade é o que vou deixar Florescer 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 Solta-nos flores pra se ver Flores e amor flores por você São Paulo quero dizer Não me calar Não me calaram a voz Eu quero te namorar Existe algo entre nós Tudo bem Agora eu quero voltar Pois a saudade bateu legal É tão bom poder andar por aí Mas tá na hora de retornar Pra te ver Rio de Janeiro Rio de Janeiro Amo você É o horizonte Amo você Eu vim pro Pará Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você